Eu estou aqui no provimento de conteúdo da retaguarda e aqui eu tenho um fórum chamado SPED contábil e fiscal, tenho aqui o bloco contábil e fiscal e dentro desse fórum aqui eu tenho a documentação relativa ao SPED. Nós temos aqui o artigo T2TI, você deve realizar a leitura caso você ainda não tenha lido, é importante que você faça a leitura desse artefato, o artigo falando sobre o SPED. Depois nós temos as janelas que foram feitas para a primeira versão, temos aqui o documento de visão do SPED, aqui eu estou abordando o SPED contábil e o fiscal no documento de visão. Temos os artefatos UML, aí nós vamos ter um caso de uso efetual login, um caso de uso SPED fiscal, um caso de uso SPED contábil e aqui o arquivo do Asta, da ferramenta lá que foi mencionada no DVD UML Infra, legal, onde você pode analisar os artefatos no formato UML, né. E aqui o Sprint Backlog e o Product Backlog. Nós temos um Sprint Backlog específico para o SPED fiscal e esse Sprint Backlog que nós estamos gerando aqui agora, né. Nós estamos implementando os itens desse Sprint Backlog, legal? Muito bem, se você ainda não analisou essa documentação e os posts que foram inseridos aqui, essa é a hora, tá. Então, só continue o treinamento depois que você analisar a documentação e os posts que foram inseridos aqui no provimento de conteúdo referente ao SPED fiscal.